Na prática, o cheque especial é uma forma fácil e rápida de pegar dinheiro emprestado. Mas essa comodidade muitas vezes vira caso de justiça. Para evitar abusos contra os clientes, o STJ tem jurisprudência sobre o assunto. Chega o fim de mês, aí você vai ao caixa eletrônico tirar um extrato da conta corrente. E lá estão alguns dígitos negativos, porque você gastou além do salário. E acabou entrando no cheque especial. Diz uma coisa, fim de mês e cheque especial, é uma combinação perfeita ou não? É difícil, é difícil, porque final do mês não chega. Você recebe dia 23, no final do mês a maioria dos aposentados não tem mais dinheiro. Eu evito o máximo. Por causa de quê? Dos juros? Dos juros. Você acaba pagando para o banco algo absurdo, né? Não tem cabimento a taxa de juros cobrado no cheque especial, cartão de crédito. O problema é que o juro do cheque especial é um dos mais caros do mercado. E uma prática muito comum entre os bancos é aumentar o limite do cheque especial sem avisar o correntista. Mas o que pode parecer uma vantagem, na maioria das vezes, é uma armadilha. Com o aumento do limite, o juro vai ser diferente de quando o correntista fez o contrato. Ou seja, bem maior. Se o banco altera uma condição do contrato, que no caso é o limite do cheque especial, ele tem que contar e comunicar ao consumidor. Se ele não comunica, o consumidor está tendo um direito de informação violado, que de acordo com o código é uma violação proibitiva. Nem mesmo resoluções do Banco Central, que não podem alterar leis federais, podem autorizar bancos a fazerem isso. Alterar ou cancelar o limite do cheque especial sem avisar o correntista são assuntos já pacificados no Superior Tribunal de Justiça. Um dos primeiros casos foi analisado pelo ministro aposentado, Massami Uyeda. O Banco Itaú foi condenado a indenizar um cliente por danos morais por não ter informado sobre mudanças no contrato de cheque especial. Outro abuso cometido por bancos e analisado pela corte envolve a retenção de salários para quitação de cheque especial. No caso julgado pelo ministro João Otávio de Noronha, envolvendo o Banco Santander, ficou decidido que mesmo com a permissão de cláusula contratual, a apropriação de salário para quitar cheque especial é ilegal e dá margem à reparação por dano moral. Não existe no Brasil um parâmetro para indenização por dano moral em caso de limitação ou de corte do limite do cheque especial. Essas indenizações vão ser computadas caso a caso, de acordo com o potencial econômico do lesador, que no caso é o banco, e de acordo com a capacidade econômica e a situação que se enquadrou, qual a gravidade daquela situação. Então, de acordo com esses critérios, eles vão montar caso a caso um valor de dano moral.